fazer aqui uma matéria completa aqui do nosso canal Rogério Silva Minha Terra, você não perde por esperar vamos fazer aqui gravar rodovia, alguns pontos turísticos de Pirambu, algumas localidades então assiste o nosso canal e vamos para o vídeo Olá pessoal do nosso canal, tudo bem? estamos em Pirambu, estamos aqui filmando aqui, alguns corredores de ruas aqui, participando da corrida de Pirambu dos 10km e dos 5km e nós vamos dar informações aqui para vocês aqui, tá bom? aqui do nosso canal Rogério Silva Minha Terra essa corrida de rua que está acontecendo aqui em Pirambu que é a rodoviária da cidade de Pirambu né? aqui é a Assembleia de Deus como vocês estão vendo aí da cidade de Pirambu né? e aqui é a rodoviária, né? que é o terminal rodoviária terminal rodoviária Jorge Almeida Lopes aqui aqui é a bandeirazinha que fica estou ensinando aqui os corredores os correios que é um giro em torno do do terminal rodoviário Jorge Almeida Lopes mais uma rua é... diga-se de passagem aqui tem vários supermercados mercearias né? cartório do único ofício distrito de Pirambu ali na frente fica a casa da treinadora Elizabeth que está organizando essa corrida os corredores aí passando aí e aqui pessoal é a primeira igreja batista de Pirambu ou em Pirambu é esse mesmo, viu? igreja batista aí muito grande com galeria lugar de esperança e fé isso aqui pessoal que tem a igreja batista é a rua General Mainar né? General Mainar ou Mainarde como queiram né? aqui vamos gravar a praça da bíblia aqui monumento bíblico aqui ali é a rua General Mainar e aqui é a praça da bíblia e aqui pessoal depois de mostrar a rodoviária a praça da bíblia e mais outras localidades aqui é a praça de eventos de Pirambu né? que é a praça de eventos onde acontecem os shows tanto seculares como evangélicos então é isso e é a praça de eventos da cidade de Pirambu faz aqui um 360 graus então vamos encerrar o vídeo tá bom? valeu a todos curta compartilhe e se inscreva Pirambu e quer dizer Peixe Grande essa cidade que tem pouco mais de 60 anos de emancipação política que já pertenceu a Japaratuba que fica aqui no norte no litoral norte do estado de Sergipe tá no 360 graus aqui supermercado da família e vamos encerrar aqui pra vocês tá bom? valeu pessoal até o próximo vídeo Rogério Silva minha terra não esqueça de compartilhar curtir e se inscrever e se inscrever e se inscrever